Fala galera, Vagabras aqui, menos com mais um vídeo e eu vou estar mostrando agora todos os itens do novo passe de batalha Agradecer o Licker Venom Créditos aí na descrição do vídeo, que ele já vazou tudo pra gente, né, enquanto os servidores ainda estão offline E não esqueça de apoiar algum criador, né, na compra do passe aí, Vagabita, o código aqui no canal, né, caso você queira tá dando uma força, beleza? Enfim, bora ver o vídeo aqui junto com vocês, já começa com tela de carregamento, mochila aí do conjunto A gente pode ver também agora uma asa delta, olha só aí, diferenciada asa delta, isso aqui me lembrou Star Wars, isso aí me lembrou Star Wars Enfim, V-Bugs, um emoticon, ok, aqui vemos uma picareta, né, então tudo tem relação meio que com mecânica, né, essa primeira skin, o primeiro conjunto Dá pra ver que é tudo meio que nessa pegada, um gesto, meio que a city, ó, vai fazer um banquinho, ah, legal, legal o gesto Interessante, bem diferenciado, e eu sou muito a favor desses gestos diferentes Aqui temos uma construção, e agora sim, na skin da maquinista, certo, que é a primeira skin que a gente libera Que tá muito bonita, né, tá muito bonita, convenhamos Eu não sou aquele cara que fica babando o ovo de skin feminina assim, muito fácil, mas essa skin achei bem legal, sendo bem sincero Tela de carregamento, spray do conjunto, aqui vemos agora um estilo pra asa delta Legalzinho, o estilo, só mudou a cor basicamente, né, estilo tem essa pegada mais de azul Música do lobby Beleza, não achei nada demais a música, pra ser sincero Aqui vemos o rastro de fumaça, um estilo da mochila, também na mesma pegada ali agora na cor azulzinha E agora o estilo da skin, ficou bonito, hein, ficou legal, ficou legal Mas acho que eu preferi o estilo normal, não sei, acho que combina mais com essa parada dela de ser mecânica, né, e tudo mais Acho que combina mais, agora vemos já um outro conjunto, né, com tela de carregamento Mochila, olha só, mochila legal V-Bucks, aqui tem a picareta, beleza Uma picareta um pouco mais comum, eu preferi a outra Mas essa aqui também meio que tem toda essa pegada, né, com relação a veículos Aí tem o emoticon, o gesto Ok, esse gesto ficou muito maneiro Ficou bem diferenciado E aqui temos a skin do Rust, né, não sei como que vai ser o nome da skin em português Mas olha só, camisa do Metallica A roupa do personagem, bem legal, né, bem roqueiro Então, essa skin, diferente, hein, bem diferente esse personagem Fazia tempo que a Epic Games vão fazer uma skin masculina, assim, nessa pegada Achei legal Aí tem o envelopamento, aqui temos um estilo Que isso, mano Que louco É uma Azadelta, né, que da hora V-Bucks, aqui tem o emoticon Um estilo da picareta Nossa, muito louco a Azadelta desse conjunto Maneiro demais E aqui vemos um estilo do personagem Ah, esse aí lembra bastante aquela skin do... Ah, esqueci o nome, esqueci o nome da skin Mas é o estilo, mas nessa pegada Agora temos um outro conjunto Música do Lobby Beleza Aqui temos a mochila Ó, legalzinha a mochila Eu gostei Deixa eu ver a Azadelta Ah, mano, que isso Que isso As Asas Deltas desse passe Tão muito maneiras Spray Rastro de fumaça E vamos ver a próxima skin Que a gente vai liberar Peabody É aquela skin que a gente já sabe, né Uma pegada mais zoeira A Epic Games sempre coloca uma nesse estilo Em algum passe Sempre tá chegando assim Nas últimas temporadas A versão dele de Lego Ficou bem engraçadinha também Tela de carregamento do conjunto O gesto Ah, que isso, mano Ah, que isso, mano Ah, não Ficou legal Ah, não Muito massa Muito massa Nossa, ainda explode Não, pera Esse gesto ficou sensacional Aqui temos O estilo da Azadelta Beleza Estilo amarelinho Então agora vai ter O estilo pra todos os itens do conjunto Ah, agora a picareta Ah, picareta duplas Ah, interessante Picareta duplas do conjunto Aqui temos o estilo da skin É, eu acho que a versão original Ficou mais legal Eu prefiro a versão original Das três skins Pelo menos Até o momento Os estilos Não me chamaram Tanto atenção Assim Pra ser sincero, né Mas eu tô gostando muito Das Azadeltas Vamos ver agora Desse outro conjunto Ó, picareta Ah, essa picareta tá legal Com esse estilo neon ali Esse design Gostei Emote com beleza Vamos ver envelopamento É, envelopamento Tá bem mais simples Nesse passe Não é um item Que eu tenho pra elogiar muito Aqui tem a mochila Tá legalzinha As mochilas tão legaizinhas Mas Azadelta Tá muito show Eu mal posso esperar Pra ver desse conjunto Olha só a skin Essa aqui apareceu no passe, hein O nome dele Passe não No teaser, né O nome dela é Ringmaster Scar Então tá aí Uma personagem feminina Né, a galera Tava em discussão Se era uma skin masculina Ou feminina Lembrando que ela vai tá Né, num novo local Do mapa também Ah, beleza Essa Azadelta aqui É um pouquinho mais simples Mas legalzinha também Ah, rastro de futebol Ah, esse rastro Tá maneiro Essa pegada é neon Fica bem legal Vamos ver o gesto O gesto pirotécnico Ah, legalzinho também Legalzinho o gesto Mas acho que nenhum Vai bater o do outro Personagem lá, hein Aquele outro Ficou muito sensacional Ah, esse estilo dela Eu achei mais maneiro Eu achei mais maneiro Essa versão dela Bem diferente Ih, olha só A versão de Lego Ficou muito legal Nossa, muito massa Vamos ver Próximo conjunto Tela de carregamento Aqui temos Envelopamento Beleza Ah, envelopamento Mostra as kills ali É isso mesmo, mano Isso é louco, hein Isso é maneiro V-bugs Aqui tem a picareta Beleza A gente pode ver Que é do conjunto ali Da skin do Fallout, né A mochila Personagem ali Caminhando E aqui então O T-60 Tá aí a skin Lembrando que ela vai ter Vários estilos Que já apareceu pra gente Não sei como vai ser Pra liberar Acredito que vão ser Estilos extras, né Alguma coisa Nesse sentido Tela de carregamento Nossa Tela de carregamento De respeito essa, hein E bora ver o gesto Ah, é o robozinho Limpando a armadura Interessante Mas é um gestinho Um pouco mais simples, né Aqui temos Asa Delta Bem legal também Bem legal também V-bugs Aqui temos Um estilo pra mochila E um estilo então Que a gente libera Do T-60 Essa versão dele Com detalhes de fogo Né, aparentemente Mas, né Como eu disse Vão ter vários estilos Talvez os outros A gente libere mais pra frente Né Tela de carregamento Aqui de um novo conjunto Emote com ok V-bugs Aqui tem envelopamento Ah, eu Cara, eu gosto muito De skin com Tipo Temática de arco-íris Tá ligado Por exemplo A Bombardeira Estelar Eu sou fã da skin Ó, a picareta Já tem ali A lhe minha Né, com A surdina Bem legal Rastro de fumaça Que isso, mano Que rastro maluco Nossa Que rastro doido Gostei muito E aqui temos A skin Da Bright Raider Que achei muito linda É que eu sou muito fã Dessa personagem Tá ligado Eu gosto muito dela É Pra quem não tá ligado Acho que eu já falei Mas é uma das minhas skins Preferidas aí A Bombardeira Estelar Essa aí Achei muito linda também Bora ver agora Os estilos Né, do conjunto dela Estilo pra picareta Ok Aqui tem o gesto Do conjunto É, é uma dancinha Mais normal, né Eu acho que esse gesto Foi o piorzinho Porque é o menos temático Do personagem até o momento O estilo da mochila Interessante E o estilo dela Agora com capacete Né, mudou um pouco as cores Gostei também Dessa versão Dela Mas a versão normal dela Ficou sensacional, né Na moral Gostei muito dessa skin E agora Bora pra outro conjunto Ó, esse envelopamento Ficou bonito Esse envelopamento Ficou muito show Gostei Gostei Acho que é o melhor Do passe até agora Ele tá mostrando ali Em todas as armas Né, bora ver agora A picareta do conjunto Ok A picareta É um pouquinho Mais simples Banner Bora ver a mochila Gostei da movimentação Da mochila Legalzinho Rastro de fumaça Rastro de fumaça Também é outra coisa Que é porque a gente Deu uma caprichada Nesse passe E a skin do Megalodon Certo Que é o personagem Com temática aí De tubarão Obviamente É um personagem Do mal Não tem como não ser Olha só a aparência Do homem Completamente maligno A tela de carregamento Dele também Ficou bem legal V-Bucks Aqui temos Um emote Com ok Música do lobby Ah, bem legal Música Bem legal Com temática Maligna Total Ah, da hora Da hora Gostei dessa música Do lobby Bora ver Asa Delta Ah, mano Que isso Que Asa Delta Doida Asa Delta Doidaça Demais E agora Um estilo Ah, não É o gesto É o gesto Embutido Que troca de estilo Nossa senhora O homem Tá Pegando fogo É, mano Esse personagem É o famoso Cara que vai participar Da história do jogo Cometendo o crime Olha a cara Do homem Bem legal Essa skin Diferente Então Fechamos aqui o passe Bora ver as recompensas Bônus Certo Então temos aqui Estilo Da Asa Delta Do Megalodon Muito massa Aqui tem A mochila Picareta Duplas Aqui temos Então V-Bugs Um estilo Daquela skin E olha só Nossa Cara, esse estilo Foi que nem eu disse Acho que foi um dos poucos Que eu gostei mais Do estilo Do que da versão original E bem legal Essa versão ali também Aqui temos Um envelopamento Mais um Bem louco Legal Legal A Epic Games Deu uma melhorada Nos envelopamentos Na reta final do passe No início Tava um pouquinho fraco V-Bugs Aqui tem estilo De mochila Mais V-Bugs Aqui tem mais um estilo Do T-60 É a versão dele Do Cavaleiro Negro Realmente Bem legal essa versão Com a faixinha no braço Esses detalhes em vermelho Até o olho do personagem Estilo de mochila Aqui tem V-Bugs Estilo da picareta Esse estilo ficou legalzinho Ficou mais legal que o original Essa versão mais branca V-Bugs Mais o estilo do Megalodon A versão branca dele também Eu prefiro a original Eu acho Combina mais Com a temática de vilão dele Essa versão parece Um pouquinho mais bonzinho E beleza O resto a gente vai liberar depois E aqui temos as recompensas De desafios Estilo aí da primeira picareta Que a gente libera Estilo do Rush Nossa Esse aqui ficou chave Nossa Essa versão dele ficou Ficou louca Ficou massa Aqui temos um gesto Asa Delta Essa asa Delta é muito maneira Não tem como Estilo então Da maquinista Mudou alguma coisa? Eu juro que eu não tô vendo Muita mudança Na minha cabeça Essa era a versão original Dela Porque era mais ou menos Dessas cores E o resto das recompensas A gente libera Mais pra frente E lembrando que A skin do Magneto Vai ser a skin extra Aqui da temporada Então o personagem da Marvel Fazendo parte Desse passe de batalha E também A gente vai liberar ele Somente em julho Beleza rapaziada? E a versão de Lego dele Também Então é isso manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comenta o que você achou Do passe Lembrando Apoie algum criador Na compra do passe Isso ajuda a gente demais Olha só É o que eu falei pra vocês Muita gente não tava Botando fé no passe Mas na minha opinião Não é um passe Abaixo da média Tá ali na média É um passe Tipo Que tá mediano Porque tem muitos itens Que além das skins Que transformam o passe Tá ligado? Essas deltas Eu achei muito bonitas Aí do passe Os rastros de fumaça Teve um ali Que eu achei muito louco Mas enfim É claro Podem comentar As opiniões aí também Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui